O que é o Jussara? Por menos roupa pra lavar Por menos roupa pra quê? Tá Como assim já acabou? Não, você tem que me avisar Eu tava lá lavando louça Eu tava lá limpando a casa Como assim já acabou? Pô, sempre tudo eu só pra acabar Oi, 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 tudo bom? Brincadeiras à parte, você votou consciente Votou no melhor candidato que você achava que dava pra votar Espero que tenha se elegido quem você votou E que tenha sido uma pessoa boa Porque, né, vamos, combinamos que o povo às vezes não sabe votar Mas tudo bem, né, sobre isso que eu quero falar Não vou falar sobre política aqui É só pra fazer uma brincadeirinha, né, gente Como vocês podem perceber, eu estou de rosa Iniciamos o Outubro Rosa Viva! Gente, eu quero dizer pra vocês Alguns recados nesse vídeo, tá? Primeiro eu quero agradecer muito A todos vocês que se inscreveram aqui no Youtube Chegamos a 4 mil inscritos Yes! Rumo a 100 mil! Isso é possível E, não sei se até quando eu postar esse vídeo Que vai, estou gravando na segunda, amanhã, terça Que é o dia que vai o vídeo Se eu já vou ter chego em 10 mil no Facebook Mas eu espero que sim Mais uma vitória Convide suas amigas, seus amigos Pra curtir a fanpage, se inscrever no Youtube E cada vez eu poder botar mais conteúdo aqui pra vocês E também deem esse feedback Se vocês estão gostando Que tipo de vídeo vocês gostam mais Que isso me ajuda a direcionar o que falar aqui no canal, beleza? Outra coisa Eu quero falar sobre a promoção Um sonho de criança Que é aqui da região de Timbó Já saiu ganhador, tá? É uma criança aqui da cidade de Timbó E eu quero convidar vocês pra acompanharem No dia 11 vai sair o vídeo dessa transformação, beleza? E vocês vão poder conhecer melhor a história dessa criança Que ganhou essa transformação E eu acho que vai mexer muito com vocês Assim como tá mexendo muito com a gente A gente ainda tá em fase de finalização, né? É muito bom você poder ajudar alguém, né? Então, convido vocês pra diarmos Tá olhando como ficou essa transformação desse quarto Que é uma promoção da Sonhar Decorações Jornal do Medivale e a Isara E, gente, vocês sabem que outubro é o outubro rosa, não é mesmo? É muito importante que a gente faça o nosso próprio exame das mamas, gente Conheço histórias de pessoas que não tinham nada Que faziam acompanhamento anual E do nada tiveram um câncer agressivíssimo Tiveram que perder as duas mamas Eu vou estar tentando entrar em contato com essa pessoa Ver se ela quer falar aqui no canal, contar a história dela E eu vou ter uma convidada muito, muito, muito especial Tá? Ainda aqui no mês de outubro Pra contar a história dela E eu acho muito legal poder dividir isso com vocês Porque isso parece uma coisa meio distante O câncer de mama, o câncer do colo de útero Essas coisas femininas, às vezes, parecem distantes Que não acontecem com a gente Que não vai nunca acontecer com a gente Daí quando você sabe de histórias comoventes De pessoas que, tipo, sempre se cuidaram E de repente do nada tiveram um câncer, né? De mama ou de útero A gente começa a pensar Poxa, eu tenho que me cuidar mais Eu tenho que observar mais o meu corpo Então vamos em frente nessa campanha, tá gente? Vamos ajudar Vamos passar essa missão de fazer o autoexame mesmo Das mulheres se cuidarem E procurarem o seu médico E ficar sempre analisando lá Apalpar a mama Pra ver se não tem nenhum nódulo Nenhum carocinho, né? É muito importante isso, gente Porque quanto mais cedo você descobre Mais fácil pra tratar E mais sucesso pra conseguir a cura Beleza? Então esse mês de outubro Vai ser um mês muito especial Vai ser o mês das crianças Vai ser o mês do outubro rosa E se tudo der certo Vai ter paródia! E eu quero vir aqui pedir pra vocês Agora sim, humildemente Pra que vocês me ajudem a divulgar Quando eu soltar paródia, tá gente? Compartilhar, bombardear a paródia Porque nada mais é do que a história de nós mamães Sempre, né? Sempre! Nada melhor do que a gente falar de uma coisa que a gente vive Que a gente entende, né Mel? Então vamos lá Quem sabe essa paródia me ajuda a chegar nos meus 100 mil Mas isso só vai acontecer se vocês me ajudarem Se vocês compartilharem Gente, é muito rápido É só aqui Se você tá me assistindo aqui pelo Youtube Tem aqui embaixo no cantinho Inscrever-se E tem um sininho no lado Então você vai se inscrever Tá? Vai procurar aqui embaixo o botão de inscrever-se Bota o seu e-mail lá E a tua bota pra receber as atualizações pelo sininho E ele vai vir por e-mail E vai também te avisar pelo aplicativo Não tem como não acompanhar os vídeos do canal Eu percebo que muitas de vocês não estão vendo o que eu tô postando E lá no Facebook Tudo que eu posto aqui no Youtube Se você tá me vendo pelo Youtube Eu boto lá no Facebook Se você tá me vendo aqui pelo Facebook Tem uma opção aqui na minha fanpage Que é ver primeiro Você vai procurar ali nas opções E vai clicar lá Ver primeiro Então tudo que eu postar Vai logo aparecer ficar no seu Facebook Você não vai perder mais nenhuma postagem E nenhum vídeo Então não tem desculpa, tá? Se você diz Ah, adoro seus vídeos Adoro meus vídeos Então faça isso Porque daí você não vai perder nenhum E eu quero agradecer de novo A cada um de vocês que se inscreveu Que tá acompanhando aqui o canal E que tá lá também no Facebook Beleza? Entenderam, né? Um beijo em cada um de vocês Muito, muito, muito obrigada Beleza? Um beijo e até mais Tchau, tchau